O Sindicato dos Trabalhadores Em 92,3 Nós estamos aqui com o presente sindicato dos fiscais Ricardo Betolini, vereador Renivaldo, que também é fiscal Eles vieram aqui conhecer onde funciona o arquivo da Cefaz Os convidamos e nós agradecemos aqui por estarem aqui Porque entendemos que isso é um risco eminente de um incêndio É que trabalham muitos servidores da MPAER, da publicação Nova Chance Gostaria de me contar com o seu apoio para que nós possamos encontrar uma forma de resolver isso de boa com a Secretaria de Fazenda Então pode deixar com a gente, nós não conhecemos o problema, a gente não conhecia o local Não sabíamos ainda que existia parte do arquivo da Cefaz Nós viemos aqui justamente para visitar, saber as condições E ficamos muito decepcionados com o que a gente encontrou aqui Porque realmente existe um risco eminente de incêndio E existe também uma possibilidade de desabamento que a gente já viu O teto ali ele já cedeu E é até um risco de morte para o funcionário que trabalha aqui nessas dependências Vamos fazer os encaminhamentos com o apoio aqui do colega, o vereador Renival Nascimento Vamos levar esse programa lá para Cefaz e esperar aguardar alguma providência Bom, vereador, obrigado por ter vindo aqui e com você sempre atencioso E gostaríamos também de uma ação sua, não somente como fiscal, como funcionário de Estado, mas principalmente como um vereador Porque isso aqui que você está vendo é um risco eminente de poder ter um acidente de trabalho, um incêndio Então obrigado e contamos com o seu apoio Eu agradeço, isso aí demonstra a falta de gerência por parte de alguns gestores públicos E infelizmente temos um novo governo hoje Eu tenho certeza absoluta que a nova administração tomará as providências necessárias Até porque além do risco do patrimônio público Tem um risco maior que é com a vida daquele servidor que se encontra lá dentro Que infelizmente está trabalhando numa situação insalubre E num risco eminente de desabar na sua cabeça toda essa estrutura já que é antiga E que está aí necessitando de uma reforma urgente Então isso demonstra realmente a falta de capacidade de pessoas que se colocam à frente Para gerir a coisa pública e não tem capacidade e conhecimento para tal Então agradecemos e nós vamos aguardar encaminhamentos E se a Cefar não nos atender nós somos obrigados a acionar o Corpo de Bombeiro A Defesa Civil para que providências sejam tomadas Eu não tenho dúvida disso, até porque é o seguinte A própria administração tem por obrigação de ofício tomar as providências Apesar que nós temos realmente instituições, no caso a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro Que esse patrimônio público acabado não tem condições de uso Então realmente tem que ser interditado para uma possível reforma Obrigado vereador, obrigado Ricardo, estamos sempre às horas Parabéns